Fala aí meus queridos, beleza? Eu quero passar uma informação pra você aqui, pra você não fazer a mesma coisa que eu, tá? Eu peço, por favor, não cometam esse erro que eu cometi. Hoje eu estou pagando o preço do meu erro por não poder estar trabalhando, tá? Eu estou desde a madrugada de sexta, sábado o dia inteiro e o domingo também, porque eu queria compensar um pouco no domingo e eu não vou poder sair pra trabalhar. Olha só, eu saía pra trabalhar sem almoçar e aí eu não parava pra almoçar e aí às vezes eu queria até parar pra almoçar, mas passava assim, eu não via quem tinha pra comprar, às vezes estava longe do local onde estavam as quentinhas pra vender, não tinha onde parar o carro e aí aqueles coleguinhas, né, que colocavam amendoim ali e eu comprava amendoim. Chegou um dia em casa, o que eu fiz? Eu vou comprar um saco de amendoim. Comprei um saco de amendoim. Só que esse saco de amendoim estava cheio. Olha só. Olha o espaço vazio que está lá. Olha aqui no meu porta-luva, cheio de amendoim. E aí, eu sempre saía pra trabalhar com uns 5 a 10 saquinhos de amendoim. E aí, em vez de eu parar pra comer, eu comia um amendoim. Amendoim, água. Amendoim, água. Amendoim, água. Amendoim, água. Tão grande que sexta-feira, duas horas da manhã, eu tive que vir correndo pra casa por causa do problema de eu ir no banheiro. E aí, sábado, o dia todo, sentado no colo do Zé Boca Larga. Conhece, né, o Zé Boca Larga. Ou sentado no trono, sábado o dia inteiro. Hoje eu acordei de manhã e pensei, opa, será que tá bem? Quando eu falei, será que tá bem? Eu corri pro banheiro. Então, galera, olha, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Porque eu não parei pra almoçar, né? Uma horinha, duas horinhas, não parei pra almoçar. Olho grande. E aí? E agora? Dois dias parado. E meio parado. Será que amanhã eu vou estar bem? O problema não é totalmente os dias parados, mas sim o mal que pode ter causado lá dentro. A gente não tá vendo. Então, o que eu peço pra você é o seguinte. Cara, tiver que parar uma horinha, para uma horinha. Você trabalha uma horinha a mais, mas pelo menos você não deixa de comprar comida e vai comprar besteira, como eu comprei, pensando... Ah, não. Isso aqui eu vou usar pra quando eu tiver com sono, pegar ali. Mas não é. Não foi pra isso. Foi pra substituir o meu almoço. Substituir a alimentação. E aí, irmão, a gente se estrepa. Pode causar um problema muito grande. Eu estou aqui pra passar as informações pra você. Tudo que acontece, irmão. Coisas boas, coisas ruins. Não tem como. Muitas pessoas falam, Denis, tu é isso, tu é aquilo. Não, parceiro. Eu quero passar as coisas que acontecem, irmão. Não tô aqui só pra contar vitória. Eu conto derrota também, irmão. Porque as derrotas acontecem. Não é só vitória. Não tem só vitória. Tem algumas derrotas, tem algumas lutas. Seria bom demais se fosse só vitória, mas às vezes tem umas lutas, umas derrotas. As fraquezas, os erros. A nossa vida não é só de acertos. Mas aí, o que acontece? Quando a gente conta as nossas derrotas, é pra alertar vocês não cair. E aí é a mesma coisa como um pai ensinando um filho. O filho não faz isso, porque eu já fiz e me estrepei. Aí o filho fala, mas comigo não vai acontecer. Eu vou fazer e vai dar certo. Aí quebra a cara. Então, eu estou aqui pra passar essa informação pra você, cara. Pelo amor de Deus. Ou você sai e leva a sua marmitinha, ou você leva um lanche específico, frutas, águas, água. É, águas mesmo. Refresco. Cara, nós procuramos levar tudo natural, irmão. Nada de conservante, nada de química, nada disso. Porque a conta chega. A conta chega. E quando chega, ela chega às vezes alta demais. Por exemplo, pra mim, ela chegou? Chegou. Tão alta assim? Não. Porque eu acredito que não seja um problema muito grave. Acho que só a infecção intestinal mesmo. Mas, isso aqui, se tornou caro. Por quê? Sábado, daria pra me fazer uns 500, 600 reais. Completava com meus kits, que eu não completei meu kit 500 de sexta. E hoje, se eu trabalhasse domingo, pô, mais dinheiro. Então, galera, se cuida. Se cuida, porque a conta chega. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Ouve. Ouve e não paga pra ver. Beleza? Seu amigo, Denis de Paula. Tamo junto. Um abraço. Fui.